Só existe um Deus, um Pai e Criador Só um Deus merece glória e louvor Um que dá a vida a quem não mereceu Um que amou o mundo, o Filho deu Mas o mundo rejeitou o Salvador E frios os corações se tornam sem amor Meu Deus, santo é o Senhor e Rei Que intercede pelos Seus, Ele é fiel Nunca dorme o guarda de Israel O mundo pode duvidar Mas Cristo se levantará Ele é fiel, Ele é fiel Sei que Deus levantará uma geração Que dará a vida por essa missão De levar a Cristo como Redentor Revelando a glória do Senhor Discernindo o que a palavra diz Contra o que o mundo afirma e prediz Meu Deus, santo é o Senhor e Rei Intercede pelos Seus, Ele é fiel Nunca dorme o guarda de Israel O mundo pode duvidar Mas Cristo se levantará Ele é fiel, Ele é fiel Castelo forte é o nosso Deus Rocha firme, rei dos reis Rocha firme, rei dos reis Ele é fiel Nunca dorme o guarda de Israel O mundo pode duvidar Mas Cristo se levantará Ele é fiel, Ele é fiel Castelo forte é o nosso Deus Castelo forte é o nosso Deus Rocha firme, rei dos reis Ele é fiel Nunca dorme o guarda de Israel O mundo pode duvidar Mas Cristo se levantará Ele é fiel, Ele é fiel Muito bom, dia 16 de abril Dia mundial ou nacional da voz? Mundial, mundial da voz Mundial, isso aí Luciana, tem muitos comentários Eu vou ler aqui o primeiro comentário De Eveline Lourdes Ela fala o seguinte Estou amando Conexão Estou um pouco tempo assistindo E já sou fã Então um abraço para a Eveline Fernanda Machado Também participando com a gente Ela fala o seguinte Sou fonoaudióloga Amo Amo, né? Voz Peraí, deixa eu ver Amo voz Estou muito feliz Ela ama a voz Está muito feliz Porque vocês estão abordando Esse tema hoje Ainda mais porque Sou mega fã do programa Conexão E tem um outro comentário aqui Luciana De uma fonoaudióloga Que ela diz o seguinte Ela fala assim Olha só O programa ao vivo é assim Não coloca o teu telefone Tem que desligar o telefone Chapulho Vou desligar o telefone Eu aprendi contigo, Luciana Emanuela Cintia Ela fala assim Ela é de João Pessoa Em Pernambuco Estou muito feliz Com o tema de hoje Pois sou estudante Do curso de fonoaudiologia E hoje comemoramos O dia mundial da voz Eu cuido da minha voz Me hidratando Ao ingerir água Evito gritar Falar muito alto Antes de realizar Alguma atividade Que precise da voz Eu realizo O aquecimento vocal Será que isso tudo Está certo De acordo com essa Estudante de fonoaudiologia Luciana? Será? Vamos tirar dúvida então? Exatamente Apresenta o convidado agora Pois é Para falar sobre esse assunto Como que devemos Utilizar a voz corretamente Você que utiliza Esse instrumento Como ferramenta Aí no seu trabalho Recebemos hoje A fonoaudióloga Josiana Tudo bem Josi? Tudo bem Prazer Que já esteve aqui No Conexão Acho que há uns dois anos atrás Né Josi? Isso, dois anos atrás No mesmo dia É, muito bom Tê-la conosco aqui Mais uma vez Agora Josi Para entendermos Esse lance da voz É um mistério Porque assim De onde vem a voz? Como que acontece A emissão da voz? Explica pra gente Como que acontece Esse fenômeno No nosso organismo Então Funcionalmente Falando A voz Ela sai primeiro assim O ar sai do pulmão E passa pelas pregas vocais Que é também conhecida Como cordas vocais Quando o ar passa pelo pulmão Vai fazer elas vibrarem Elas vibrando Produz o som Agora A voz Como ela sai Aí ela vai batendo Nas caixas de ressonância Que a gente chama Que é a faringe A boca O nariz Que a gente chama De caixa de ressonância Para como que a voz Vai sair Se vai sair mais grave Mais Mais fina Mais aguda Isso Agora será que Como que se define o timbre? Tem gente que fala mais fino Tem mulheres que falam mais fino Tem mulheres que falam mais Mais, né Grosso e tal Mais pesado O que que define Esse timbre? Então Cada um tem a sua anatomia De laringe Certo Anatomicamente falando Os homens tem uma laringe maior E tendo vozes mais graves E mulheres Tendem a ter uma laringe menor Com prega vocal menor E tendem a ter uma voz Mais fina Mais aguda Mas Tem músculos específicos Dentro Da nossa laringe Que eles fazem Esse som Então Tal músculo Você quer uma voz Mais aguda Ele ativa E você estica a prega vocal E ela fica Mais aguda Você quer um tom Mais grave Você Alarga Com a personalidade Também da pessoa Muito Muito É uma pessoa que de repente É mais infantilizada Tem a voz mais Mais aguda Tem a ver Isso Tudo a ver A voz transmite A nossa personalidade As nossas emoções Se você está mais nervosa Sua voz fica Mais quebrada Se você está Mais alegre Sua voz fica Mais fina Se você está mais brava Você tende a ficar Com a voz mais grave Então assim Transmite as emoções E a sua personalidade Agora Josi Aqui tem um comentário Da Claire França Que trabalha aqui com a gente E o comentário Da estudante de fonodiologia Também A respeito da água Qual que é a importância Da água Porque tem a pergunta Aqui do Eudiano O show Ele pergunta o seguinte Qual a relação Tem a água Com a voz A água é importante Para a voz Sim Ela atua indiretamente Do mesmo jeito Que ela vai hidratar O corpo Ela lubrifica As pregas vocais Então assim É importante Manter a hidratação Sim É fundamental É chave A hidratação Posso fazer uma pergunta? Por favor, professor Por fator de curiosidade Porque pela manhã Quando acordamos Nossa voz Está bem mais grave Essa é uma Uma pergunta A segunda seria Se eu fizer aquele Chamado Pigarro Tirar o pigarro Da garganta Isso faz bem Faz mal Não é adequado Então Em relação A primeira pergunta As cordas vocais Ficam mais relaxadas Nisso que elas Ficam mais relaxadas Ela tende a ficar Mais grossa Então ela produz Um som mais grave Mesmo Agora tem que ver Se é um som grave Ou se você acorda Roco Se você tende A acordar roco Isso pode ser também Alguma alteração vocal Tem pessoas que sentem Que acorda Mais roco Com a qualidade Vocal pior Que vai melhorando Ao longo do dia Isso tende a se Relacionar Com alguma alteração vocal Que aí tem que ser Analisado por um especialista Agora é o seguinte Josi Estamos conectadas Agora com a Maíla Diretamente de Aracaju Maíla Boa noite Tudo bem com você? Olá Boa noite Maíla Ela é professora de inglês Não é isso Maíla? E tem uma pergunta Para fazer também Para a nossa fono Você dá aula Quantas aulas por dia? Quantas horas você Você dá de aula por dia? Maíla? Mais ou menos Umas três horas De aula por dia E você se prepara? Você faz um aquecimento Antes? Não Não? Não tem nenhuma preparação Prévia assim Para entrar em sala de aula? A única coisa que eu faço Mesmo assim É beber água Durante a aula Eu bebo muita água Se eu não beber Não tem consumo A garganta começa a ficar Arranhada Seca E não dá para continuar Tá E você tem uma pergunta Aqui para a nossa Fonoaudióloga Hoje? Como? Você tem alguma pergunta Aqui para a nossa Fonoaudióloga Hoje? Então Se teria alguma coisa Que eu poderia fazer Antes Ou depois de dar as aulas Que pudesse ajudar A não Ter que forçar muito A garganta Porque eu dou aula Para crianças E adolescentes Aí Às vezes tem que dar um Aumentar a voz Um pouquinho E Eles são mais agitados Aí tem alguma coisa Que eu poderia fazer Antes ou depois Das aulas Para aliviar a garganta Tudo bem? Maíla? Maíla Então Maíla Você está fazendo Super certo Em relação à hidratação Mas é fundamental É importante Você fazer Um aquecimento vocal Antes de começar A dar as aulas Tá? Precisa Porque Você acaba Desgastando muito A sua voz E pode provocar lesões Tá? Vamos para a prática Então Quais seriam Esses exercícios Assim adequados? Então Isso varia De pessoa para pessoa Ah é? Depende do timbre E tal? É Depende Depende Porque assim Um dublador A gente vai trabalhar De forma diferente Um cantor São exercícios Diferentes Um professor Também Claro Tem os exercícios Que a gente chama De universais Que a gente fala Vibração de língua Vibração de lábios Esses são mais universais Mas mesmo assim Se feito de forma incorreta Pode também prejudicar Essa forma incorreta Seria com muito esforço Então assim Tem formas corretas De se fazer Então a gente Sempre aconselha E até um profissional Especialista do lado Para te orientar A forma certa De fazer o exercício Além também Da impostação Da respiração Que tem que levar O ar para o abdômen Expirar Deixando as costelas Mais expandidas Então é importante Ter essa respiração E também Uma boa articulação Né? Que faz É fundamental Para a voz Sair de forma Mais correta Maíla Anotou aí A dica Maíla Para você Ter sucesso Nas suas aulas Pois é Vamos tentar agora Maíla Obrigada Por sua participação Um abraço Para você Imagina Obrigada Você Tchau 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 Agora Alguém Falou aí Nas redes sociais Sobre a água Né Chapolin Isso Foi uma pergunta Aqui Cadê Uma pergunta Que eu fiz É o Shoa Eu de ano O Shoa Eu acredito Que o descanso Também seja fundamental Né? Fundamental Para você ter Um Bom desempenho A partir do momento Que você faz Um uso intenso Da voz Dos profissionais Que fazem uso intenso Tem que ter O período de repouso vocal Tem que ter É fundamental Porque ela precisa descansar Do mesmo jeito Que a gente faz Uma academia Vai lá Acaba com o corpo Você volta para a sua casa Você vai descansar Para repor energia Né? Isso E você, Rose Você tem um Um tempo assim Que você não Esse período aqui Vou passar uma hora calada É um desafio para a mulher Hein, gente? Uma hora calada Isso é difícil Mas eu procuro descansar sim Procuro descansar na voz Olha, depende Quando eu estou com visita em casa Com pessoas em casa Fica mais difícil Aí para descansar É só de noite Na hora que vai dormir mesmo Mas eu também procuro Preparar a voz Antes de usá-la também Esses exercícios Umas caretas Antes de começar Assim o programa Sabe? Bocejar Espreguiçar Procuro evitar Assim uma roupa Que prenda muito aqui Na altura do pescoço Então as roupas Influenciam também Na forma que você Emite Então a roupa Que prenda muito o pescoço Aqui a cintura Acho que a Fona Pode até explicar melhor Isso As roupas que Prendem muito a cintura E o pescoço Porque você precisa estar Com essa área livre Para o diafragma Fazer a expansão E aqui você Não está livre Para o ar passar E você não sentir Sufocado E fazer mais tensão Na área da laringe Inclusive essa é uma pergunta Da Laura Martins Aqui pelo nosso Facebook E eu tenho outra pergunta Aqui Josi Que é da Talita Alisson Ela pergunta o seguinte Por favor responda A minha pergunta Fico rouca com muita facilidade Já fui no especialista E ele me disse Que deveria falar mais baixo Pois era devido Falar muito alto Mas não me convenci muito Gostaria de saber O que causa a rouquidão Tão facilmente A Talita de Ferraz De Vasconcelos E nessa mesma linha A Luana Oliveira Ela pergunta O que fazer Para evitar a rouquidão Então os cuidados Que você tem que ter Com a voz E gritar É claro Você não pode gritar Evitar ao máximo gritar Falar alto Não quer dizer Que você não pode Falar alto Tem a maneira certa De você falar alto Você tem que projetar A voz De uma forma Que você fale alto Sem forçar Sem fazer um esforço Na laringe E sem prejudicar A lesão Segunda pergunta Qual é Desculpa Não era a mesma O que fazer Para evitar a rouquidão Nessa linha de Pessoas que ficam roucas Com facilidade O que evitar De ficar rouco Pigarrear É Pigarrear O processo alérgico Pode deixar Pode trazer rouquidão Também Sim O processo alérgico Resseca a mucosa Resseca o trato vocal E você acaba Fazendo mais esforço Para respirar Para falar Então assim É importante você Fazer um acompanhamento Com o médico O torrinolaringologista Junto com a fonodióloga Para controlar Essa questão alérgica E fazer as técnicas Necessárias Para aperfeiçoar a voz Porque às vezes Você não tem uma lesão Você não tem a lesão Na voz Mas você tem esforço Para falar Sente a rouquidão Então você precisa Adequar com as técnicas Para que isso Não se torne Uma lesão Posteriormente Certo Muito bom Hoje estamos aqui Com a Fonojose Falando sobre A importância da voz Esse instrumento Tão importante Na nossa comunicação No nosso trabalho Também E às vezes A gente não tem Tanto cuidado Porque é uma ferramenta Que a gente não consegue pegar E às vezes A gente acaba sendo Negligente Mas hoje aqui no Conexão Estamos falando Sobre a importância Dessa ferramenta Tão importante Para a nossa vida Vamos para um rápido intervalo Voltamos já já Com mais música E mais cuidado Com a voz para você Até já Tchau